O avião um pouco Ele baixou todo o flap Está 100% Full flap Já baixou tudo Full flap Vou fazer esse pouzinho Te mando depois Aí meu brother aqui Eu e o Ale Alexandre e Alessandro Parceiro aqui da Boeing Aqui de Seattle 13 horas de voo né Ale Quase 13 é Estamos acabados Mas estamos chegando Beleza Agora vai Opa Saudades dessa cidade Dois anos depois Quase dois anos Um ano e E oito meses Praticamente dois anos Esse piloto é meio radical Eu vou postar no YouTube Los Angeles São Paulo Alex e Alex Agora vai As companhias de prata Já já Nossa Tem a asa que está aí Abre o reverso Não vai dar para ler nada Não dá? Vai abrir Acho Agora vai abrir A hora que tocar Abre o reverso Nossa Posou de lado Dá Deu? Deu Daqui dá para pegar inteiro Agora vai fechar Graças a Deus Esse povo aí Que esse pouso aí Foi sinistro Chuvinha Que bom O meu parceiro Dá uma boa viagem Bom O piloto disse bom O piloto disse bom Ele pensa que a gente está na Itália Em São Paulo São Paulo tem que chegar com chuva Né? Senhor, não é São Paulo Não tem que ter se movido Por que é? Amém, que não é? Nós vamos lá E ver se você for Uma vez mais Devido em São Paulo Eu não sei qual é o pior Se é o inglês ou o português Deve ser italiano Deve ser italiano Bom Giorno Depois de quase 13 horas Vem um pousando ali Pior Pior que eu não estou com o cinegrafista Senão eu estava dando bronca dele Eu só olho assim Com o cara ele já sabe Eu só faço assim Ele já sabe o que eu quero Cinegrafista bom já A gente está gravando no campo Eu só faço assim Eu olho e eu faço assim Eu olho para onde eu quero que ele filma Eu olho para ele e falo assim Tipo, você está esperando o que, né? Uma chuva Oi? Cadê ela? Você levantou? Não Cheguei em São Paulo Chegamos Olha lá Assim Dá para saber que está em São Paulo Pelo tempo, né? Estou pela chuva Eu gosto de chuva Estou那麼통 E é Estou Uma Chegando devastando